Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando eu chego no Pará, me sinto bem, o teu bom bom Meu tema de hoje é o seguinte Tá aí muita gente sem saber o que dá de presente no dia das mulher Então eu vim saber dar mulher para as mulher Com as mulher, que a senhora quer o que eu gosto Qual é o presente que elas querem ganhar no dia das mulher? Eu? Ei Agora aí, agora aí Mas que teu boy tá te assistindo, esse é o momento de tu pedir aquilo que tu tá querendo a dia O que eu tô querendo, sabe o que é mesmo? É um triciclo Um quê? Mulher, tu vai andar um triciclo aí pra trabalhar? É, pra mim vir trabalhar, que eu moro lá no João Sampaio Aí eu quero vir nesse triciclo Eu não sei andar nem de bicicleta, nem de moto E triciclo eu posso ir pra qualquer canto Mulher, que história é essa que eu não tô sabendo disso? Tem duas atrás e uma na frente O importante é que você... Carregar duas pessoas a mais, são três pessoas É Menina, é quase um aplicativo de transporte Não é isso? Oi, eu gosto de estar assim quando vem chique pro mercado Eu gosto quando vem, sabe... Minha senhora, me conte, dia das mulheres chegando, qual o presente bom da gente ganhar? Eu acho que uma boa janta num restaurante muito chique Pegou essa dica aí, marido? Já pegou? Já peguei Já pegou essa dica? Uma boa janta num restaurante chique? Um buquê de rosas A senhora gosta de ganhar rosa? Não Eu não gosto porque ela morre Ah, é verdade, é verdade Mas acho bonito Mas assim, é porque o preço do buquê de rosa dá pra nós jantar super chique Ainda encheu Com certeza Né? E aí eu fico nessa, ou a rosa ou a comida? Os dois Eita, o senhor tá aprumado, hein? Quinto dia útil chegando, já deixa o dinheiro Ela quer jantar e quer rosa Certa, ela tá certa Tem que, tem que, a gente tem que passar bem, né? Tem que passar Eeeeeee Ela tá passando bem, menina Pegou aí, menina, tá certa Eu quero assim, quantos anos de casada? Não, ele não, é É um ficante? Não, é amizade É uma amizade Ei, achei bonito isso, olha Colorida, igual a roupa dela Ei, um beijo Ei, meu senhor, janta aí as rosas, viu? Não vá com pena, não Compre de doze pra cima Não, não tenho pena Pra o bem da gente, eu não tenho pena Ei, mulher, me chama pra esse casamento Que a gente vai Vai, tchau Vai com Deus, hein? E aí, meu filho, tudo certo? Você tá bem? Sim Graças a Deus Eu gosto de saber do jovem O que é bom pra dar de presente no dia das mulheres? Fazer amor Eu, em dia, sou gostadíssimo Não gosto de presente não Não acha? Pode ter certeza Será que eu não sou mulher, Magia? Porque eu não tô gostando dessa parte do amor mesmo Eu tô dispensando É a realidade Mas, resumidamente, o presente do dinheiro da mulher É aquele que o senhor pode dar Se ouviu aí no Dani, sim Que não venha com história de dar presente pra casa, não Mas sabe o que é que mulher gosta de verdade? Atenção Amor Carinho Às vezes a gente só quer ser ouvida, meu senhor Só quer que escute a gente Às vezes a gente só quer que o senhor acompanhe a gente no mercado E vá carregando as coisas E pagando Nada mais Quando a sua mulher acordar, você dizer bem Amor Marido Nenê Tem Bim Vá-se embora Faça a linha Porque aí, quando o senhor atende a sua mulher, é diferenciado Não é não, Magia? É Então vamos dar o lérigo Porque amanhã é dia das mulheres E nós vamos botar pra empenar Agora sim, Magia Tem a aproveitar que a gente tá aqui E nós vai levar o nosso peixe da quaresma? É, depois do camarão Porque assim Porque a gente já aproveita o transporte da empresa Que a gente fez Que a gente já veio A gente já paga e já leva E tem um freezer lá que tá desocupadinho A gente já leva o camarão Já leva o peixe O peixe ali O povo tá achando que tu não quer comprar, Magia O povo tá achando que tu quer pedir Mas é isso É dia das mulheres, Magia Pelo menos levar um camarão Já é um ensinamento Pro meu marido fazer as coisas Bora, Magia Ei, Magia O quilo da galinha também tá na promoção Gota as cor aqui Magia Aqui cinco reais Nós leva cinco pés de coentro Fica organizadinho Bora, Magia O feijão verde tá dez pau Dez pau nós faz metade baião Metade feijão tropeiro Vamos, Magia Olha, Magia O osso do patim tá oito Oito reais o osso do patim Faz sopa Faz pirão Bota as verduras dentro Vira o que? Um cozido de osso Vem, Magia Graças a Deus Eu adoro